Lembraste, Iná, dessas noites, cheias de doce harmonia, quando a floresta gemia, do vento aos brandos açoites, quando as estrelas sorriam, quando as campinas tremiam, nas dobras de úmido véu, e nossas almas unidas estreitavam-se, sentidas ao langor daquele céu? Lembraste-se, Iná? Pelo e mago, da nerva por entre o manto, ele guia-se ao longo cano, dos pescadores do lago. Os regatos soluçavam, os pinheiros murmuravam, no viso das cordilheiras, e a brisa lenta e tardia, o chão revolto cobria de flores das trepadeiras. Lembraste-se, Iná?